Termina amanhã aqui em Brasília o encontro que quer destacar a formação artística e cultural na educação básica, como fator de desenvolvimento social e econômico. O auditório do Memorial Darcy Ribeiro na Universidade de Brasília, poesia para selar o reencontro da cultura com a educação. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis dos seus sapatos, minha camisa das suas gravatas, minha tela da sua moldura, meu perfume do seu cheiro. O seminário marca o início da reaproximação entre os ministérios da educação e da cultura e das políticas públicas, considerando as interfaces entre os planos nacional de cultura, de educação e do livro e da leitura. A gente tem a condição de inclusive estabelecer metas mais objetivas, bem definidas, quando esses planos estão ali fazendo e garantindo a devida integração. Autoridades e especialistas do setor debatem como fortalecer a formação artística e cultural no ensino básico e ao mesmo tempo aperfeiçoar o acesso ao livro e a leitura. Estamos diante de uma oportunidade de uma retomada das políticas entre as duas pastas, numa perspectiva tanto da formação artística e cultural, da ampliação dos repertórios das crianças e jovens de artes e cultura, mas também de uma política nacional de livro e leitura. A ministra Margarete Menezes lembrou que um professor de teatro despertou nela o interesse pela música. Um exemplo sobre a importância de se aprender arte em sala de aula. É o primeiro movimento fundamental para que nos próximos anos novas oportunidades possam florescer a partir da aliança entre cultura e educação.